Vivemos um período de grandes contradições. Enquanto 3 bilhões de pessoas no mundo não podem cedar o luxo de uma alimentação saudável, cerca de 930 milhões de toneladas de alimentos são desperdiciados no mundo. Reparar e transformar os nossos sistemas agroalimentares é urgente para reduzirmos as desigualdades e garantir acesso a alimentos não apenas em quantidade suficiente, mas também com qualidade nutricional. As Nações Unidas trabalham em conjunto com outros setores como objetivo de gerar uma consciência e ação efetiva para que ninguém viva em situação de insegurança alimentar. Neste ano, a Cúpula de Sistemas Alimentares das Nações Unidas nos mostrou que somente com cooperação entre os países será possível alcançar um sistema agroalimentar mais sustentável e justo. A Covid-19 expõe lacunas e agora, mais do que nunca, é tempo de olhar para o futuro que precisamos construir juntos.